Vamos ver esse aqui, ó A festa acabou, perturbação de sossego e desacato Eu acho que aquele a gente já viu, mano Eu acho que aquele a gente já viu Nossa, ô, perturbação de sossego Durante o dia Olha, eu não sabia que tinha isso não Durante o dia Durante o atendimento de ocorrência de perturbação de sossego Logo que a equipe chega no local Começa a surgir os personagens principais desse B.O. Advogada Valentão Agora já começou a meter esse louco Ladrão, vocês não vão atrás Esses ladrão, vocês não vão atrás Aliás, é o... Vocês tem mandato pra filmar aqui dentro do meu estabelecimento? Do Ben Mendes Mano, eu acho que o policial deve ouvir pelo menos uma vez por dia Ele ouve isso aí Ah, tá de bandido, vocês não vão Quem é o meu proprietário? Anthony Bria mandou cinco reais Noia reage A chamaram a polícia pra polícia e se dá uma treta fodida Chamaram a polícia pra polícia Mano, a gente vai ver isso aí A gente vai ver isso aí sim Chamaram a polícia pra polícia Você é muito bom Então faz favor, quero falar com o proprietário do local Vocês não são proprietários? Não Então, beleza Desculpa Beleza, desculpa Então vou falar com o proprietário do local Beleza Fala E aqui é a monetização F pra monetização Aqui perdemos a monetização Música de corno Mano, toda música sertaneja é de corno, né? Eeeh, cadê a proprietária? Mano, mas essa mulher Mas essa mulher aqui, ela é advogada do local? Ela tá grudada aqui na ocorrência Eu achei que ela não tinha nada a ver com o bagulho Reclamando aí Só um minutinho que eu vou conversar com a proprietária Eu tô junto com ela Não, mas eu tô pedindo licença pra senhora Eu quero falar com o proprietário Do estabelecimento Não, eu quero falar com a proprietária Eu quero orientar a proprietária Então, dá licença, por gentileza Seguinte, senhora A gente tá tendo várias ligações O senhor quer dar licença? Ah, olha lá Chegou o Valeitão de novo Mano, posso falar um bagulho? Eu não confio em ninguém Que usa camisa com essa camisa Essas listras de lado aqui Mano, qualquer um que usa essas camisas listradas Assim, ó Eu não ando nem perto Eu até mudo de lado da rua Na moral Eu nunca vi um cidadão de bem com a camisa dessa O senhor quer me dar licença? Deixa que eu falo Quer me dar licença? Falo por experiência própria Porque eu usava muito essas camisas Por favor Deixa que eu falo Então, por favor Ali, ó Junto com o policial, olha Estão reclamando Ligando do som O que cabe a mim Já que tem ocorrência de perturbação Cabe orientação Eu estou vindo aqui inicialmente Para orientar a senhora Para a senhora baixar o volume De preferência desligar Mas se puder baixar o volume De forma que não tenha mais ligações Eu agradeço Eu vou fazer um boletim de ocorrência Em nome da senhora Porque a senhora é dona do estabelecimento Por perturbação do sossego Vou colocar no boletim de ocorrência Através dos seus dados Que a senhora foi orientada a baixar Infelizmente Se tiver outra ligação Ou outras ligações Eu vou ter que vir até aqui Recolher o som E encaminhar a senhora para a delegacia Para fazer um termo circunstanciado Por desobediência Tá bom? Espero que a senhora entenda Não, eu sei A culpa não é minha Eu não queria Eu não queria estar aqui Acredito Ocorrência de perturbação do sossego Vocês ouviram isso? A mulher falando Não é que ela está rindo Acho que ela está simpática Ela está com sorriso no rosto Ela não tem nada a temer Tá ligado? Mas tipo assim Você viram o que ela falou? Ah, eu pedi para eles abaixarem Mas eles não quiseram abaixar Mano, tem uma galera Que simplesmente não consegue Ouvir música baixa É impossível Tem pessoa que se você pedir Para ela ouvir a música baixa É como se você estivesse pedindo Para comer o cu dela Bota o bagulho no talo E aí você fala Mano, dá uma abaixadinha Só um pouquinho A pessoa já te olha estranho Minha família é desse jeito Minha família Toda reunião de família Minha família assiste Vocês estão ouvindo aqui Esse recado é para vocês Mano, na minha família Toda vez que é reunião de família É o somzão no talo Toma Tiaguinho no talo Aí eu que geralmente Tenho que falar Dá uma abaixadinha Que eu não consigo nem ouvir vocês A gente está tentando conversar E nem estou ouvindo vocês Tá ligado? E isso é paia, mano Porque a primeira coisa Que a gente ouve Quando a gente chega aqui É, mas não é 10 horas A lei não estabelece o horário Eu já tinha pedido para baixar Eles falaram Não, ninguém vai reclamar Eu moro aqui na frente Não tem problema Então eu vou precisar Da identidade da senhora Infelizmente Eu tenho que pôr no boletim De ocorrência Que eu tive no local Que foi orientado, tá? Entra aqui Pega o boletim De ocorrência Por enquanto está tudo se resolvendo A proprietária está tranquila Não, não tem ele Eu sou Eu sou Como é que eu digo Antes Não quer acabar bem Eu disse que ele Ele matou do som A gente corre Ele matou do som Eu não quero ser melhor Que você, entendeu? Mas o senhor Não vai ser melhor Que eu Toma de graça Toma de graça Não, não quero ser melhor Que o senhor É, mas você Não vai ser melhor Que eu Cara Caraca Podia ter ficado Sem essa, né? Ele podia ter ficado Foi atrás Você levantou a bola O policial Fez o gol A gente é igual Estou trabalhando Estou aqui Por Uma coisa Uma coisa Se o senhor puder Ficar um pouquinho Afastado de mim Eu agradeço É, mas então Você está meio Não Ele está bêbado Eu tenho dois irmãos Militar E eu sei que você Está fazendo o seu trabalho Se você não fazer o seu trabalho Entendeu, José? Se eu estou aqui Porque ligaram Eu não queria estar aqui Eu sei Eu queria estar patrulhando A gente não está fazendo baderna Não está fazendo baderna O bagulho cantando É uma confraternização De um salão de beleza Entendeu? Ele já está alterado, né? Caraca, essa mulher falando É igualzinha a Andressa Uraque Nossa, mano Eu estou tentando lembrar Eu estou ouvindo ela falando Eu estou, mano Está me lembrando alguém É igualzinha a Andressa Uraque falando Felizmente, tem gente que se incomoda com o som Ele liga para a gente E a gente tem que vir Meu Deus Eu imaginava O meu vizinho lá hoje Desde 17 da manhã Está com o som ligado É o que eu sempre falo Para as pessoas Se sentir incomodado Ligue Não tem essa questão de horário Na verdade Essa questão de horário É um senso comum Que existe entre a população Ah, mas não é 10 horas Não, mas é que a lei não estabelece A lei não estabelece Mas tem uma semana De uma pessoa Não dá Tem várias ligações Não, então eu gostaria De obter Vai ter o registro Não, vai Fazendo o boletim de ocorrência Não, vai ser diminuído Não tem problema nenhum Nós não vamos parar Eu também acho que não Que bar é esse? Estou vendo que não tem mulher feia Então, aqui é um salão Que alugam para festas E aí as mulheres do salão de cabeleireiro Alugou para fazer uma festa E por isso que as mulheres são bonitas Porque as mulheres devem se cuidar E tal, entendeu? E essa gente aí ia diminuir Eu também acho que não precisa Mas é que nem eu falo É que nem eu falei para a senhora aqui Não tem problema nenhum Eu não queria estar aqui Eu prefiro patrulhar Praés de ladrão Eu prefiro que vocês estejam Tem um monte de roubo de carro Aqui na região do Boa Vista Eu sei Eu prefiro... Aqui nós somos trabalhadores Eu estou comemorando uma festa de vídeo Eu acho uma perda de tempo Não, vamos fazer o máximo possível Para vocês irem atalhar Só que alguém liga Alguém liga Eles despacham para nós A gente queria saber A que momento a gente pode ligar o som aqui? Não pode? Na verdade é assim Olha aí, pô! Em que momento a gente pode ligar o som? Vocês podem ligar o som baixo, mulher Baixo, baixo Vocês podem ligar a hora que vocês quiserem O que a lei estabelece é assim A partir do momento que alguma pessoa está se incomodando Ela liga Mas peraí Não é assim também A partir do que alguma pessoa está se incomodando Porque se eu estivesse incomodada Com alguma coisa Ah, você quer saber mais com o policial? Meu nome mandou 5 reais Noia, aqui em casa O som final de semana E alto um dia Eu estava passando mal pra Caraí E ninguém nem aí Polícia aqui pra casa Por perturbação de sossego no anonimato Meus pais deram rolê de VTR Sou FDP E aí Não, calma Eu preciso ler isso Noia Aqui em casa O som final de semana Alto Um dia eu estava passando mal pra Caraí E ninguém nem aí Chamei polícia aqui pra casa Por perturbação de sossego No anonimato Meus pais deram rolê de VTR Sou filho da puta Caralho Ele chama a polícia pros próprios pais, velho Lúcido 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 Pô, se a sua família não está se importando Que você está passando mal E que tem que abaixar Tá certo, mano Tá certo, é Tá certo, mano Moleque, vocês tinham que ver o dia que eu falei Que ia chamar a polícia pra minha mãe Mano Tá ligado aquele bagulho Mano, quase toda criança Da minha idade Na época Já meteu Eu vou chamar o conselho tutelar Porque você não pode me bater Quem já fez isso? Sejam honestos Sejam honestos Vai falar que vocês nunca meteu esse pro pai de vocês? Não, eu vou chamar a polícia Porque você não pode me bater Moleque Eu já estava apanhando Quando eu falei isso Eu apanhei Foi mais Mano, aí que minha mãe ficou possuída mesmo, mano Aí que minha mãe ficou possuída, velho Vai chamar a polícia, hein, mano Eu entrei no cacete Que isso, eu entrei no cacete Enfim, vocês entenderam A senhora advogada agora diz Que a única pessoa incomodada com som alto Não teria esse direito Eu posso passar aqui na frente E ligar e dizer Ai, estou me incomodando Infelizmente é assim, a senhora está fazendo a festa Mas tem gente tentando assistir o Domingão do Faustão A dança dos famosos E não consegue Infelizmente é sim Infelizmente é sim Vamos diminuir, pronto Vamos diminuir, pronto Certo Vamos diminuir, todo mundo Pronto Pronto, nós não estamos aqui fazendo aderna, fomos? Não, sim Sim Não, desculpa Ninguém falou isso Ninguém fez isso Ele que veio É, proprietária Ele pediu licença pra você Pediu licença pra conversar com a proprietária Porque a responsável pelo imóvel Quem vai responder é ela Se a gente tiver que encaminhar alguém, a gente vai encaminhar a proprietária do estabelecimento E o dono do som E o som, né? Mas ninguém falou que não, não tem atendendo Não sei qual é o problema A gente vai abaixar Sim, mas eu estou orientando É que assim, eu prefiro O som pode ser colocado lá fora e ligado É que eu prefiro Eu prefiro orientar o dono do estabelecimento Não os convidados É que eu estou perdendo tempo Eu já vou direto nela Já oriento ela e pronto O som pode ficar ligado Mas um som mais abaixo Desde que não incomode ninguém Desde que não tem outras ligações Pra nós não tem problema Mano, olha o BO Era só eu ter falado direto com ela, né? Isso é pra estabelecimento comercial Que tem alvará Pra... Tipo bar Pra... Isso, bar, bar Sim, tem gente que abre alvará Pra restaurante, por exemplo Daí o cara vai lá e coloca música ao vivo Aquilo, aquilo tudo Cada um tem a sua Cada um tem a sua Digamos assim, a sua Onde é a festa aí? Só as milfes É em Curitiba, né, Pia? Curitiba Tem uma pra confraternização no ano E aí você não pode ouvir uma música Que ódio É simples É simples, mulher Vai pro meio do mato Simples Vai pra um sítio Vai pra uma chácara Faz lá Faz no meio do mato E aí ninguém vai reclamar Quer fazer no meio da cidade O som torando Não pode, cara? E aí você não pode ouvir uma música Que ódio Vou ligar pro irmão Vou ligar pro irmão E aí ela falou que o irmão dela é policial, né? Esse bebê bom Pronto, tudo resolvido Belém é encerrado Será mesmo? Ah, mentira que ele teve que voltar aí Mentira Que que cê falou? Cê me chamou de idiota? Não Eu escutei cê me chamar de idiota E nem imbecil? Cara Você quer ser preso por desacato? Você quer ser preso por desacato? Moço Vai ser Para, mano Não precisa de Então me chama de idiota De volta Então me chama de idiota De volta pra você Tira a mão Sai da frente Não era o barraco que cês queria? Não era o barraco que cês queria? Olha a treta aí Me chama de idiota De volta pra você Tira a mão de mim Tô gravando Tô gravando Tô gravando isso aqui, ó Então fala Então fala comigo Então fala Então fala Então fala Me chama de idiota De volta pra você ver Espera Então fala Então fala Michel Fala Se você me chama Tira Para Vamos que eu quero Quero ouvir ele falar agora Quero ouvir ele falar Não, quero ouvir ele falar agora Quero ouvir ele falar agora Tira a mão de mim Tira a mão de mim Com todo respeito Tira a mão de mim Ele tá bêbado Tira a mão de mim Moço Você e o irmão sargento Eu entendo Não me interessa Ele tá bêbado Tá Você não vai abusar Do homem que tá bêbado Vamos Você não vai abusar Do homem que tá bêbado Como assim, cara? Quem tá desacatando é ele Independente se ele tá bêbado ou não Tira esse espreito da tela aí, velho Você não vai abusar Do homem que tá bêbado É uma moça Do que que isso Que que isso me interessa Se ele é mulher ou não Abusando da tua autoridade Não tô abusando da tua autoridade Você tá abusando da tua autoridade Presta atenção Isso tá sendo gravado Ótimo Eu vou te encaminhar Toma cuidado Que você vai falar Que eu vou te encaminhar também Olha aqui Toma cuidado Esquece Esquece Cadê a dona do local? Oi, Steve Chama a dona do local Que agora acabou a festa Acabou o som Chama a dona do local Que eu vou pedir apoio Pra viatura aqui Chama a dona do local Caraca, mano Olha isso Mano, já tinha sido resolvido, mano Aí o cara pega Vai xingar a polícia Olha o B.O. que dá, mano Olha o B.O. Agora não tem mais festa Parabéns Local que acabou a festa Agora Popom, Alfa 16 No QSOI Alguma viatura Alfa Pra chegar de apoio Aqui na Amazonas Marcones Positivo então Alfa 1 Desloca aqui Que a situação aqui Evoluiu um pouquinho Vamos ter que acabar Com a festa aqui do pessoal Que a orientação não coube Agora vai chegar Um par de polícia A proprietária do estabelecimento A gente veio aqui Numa boa Orientar Orientar Eu não saio Eu não saio de casa Eu não saio de casa Pra ser chamado de idiota Não deixo minha família Em casa pra isso Então me denuncie Então Me denuncie então No abuso de autoridade Pegue ali o prefixo Da viatura Denuncie Vim aqui pra orientar Vocês numa boa Tá, então acabou a festa Acabou a festa Agora vou recolher o Sol E vou encaminhar ela Pra termo circunstanciado Tá bom? Não tô A gente pode ficar aqui sem barulho Não tô Senhora Eu prefiro agora Que todo mundo vá embora mesmo Obrigado A gente pode Caraca Olha isso, mano A própria proprietária Tá expulsando eles A própria proprietária Tá falando Não, agora eu prefiro Que vocês vão embora mesmo Agora vai embora Não vai ficar aqui Com som baixo Nada Vai embora Essa proprietária É gente infiníssima, hein, mano Ô, Steve Seguinte A gente veio orientar aqui Né Tinha orientado a proprietária Tinha orientado o pessoal aqui Mas daí um cozido lá dentro Resolvendo chamar de idiota E de babaca Então Um cozido Um cozido Tinha orientado o pessoal aqui Mas daí um cozido lá dentro Resolvendo chamar Cozido Mano Mano Que xingamento é esse, cara É que Curitiba é muito da hora, mano Que que é um cozido, mano Que da hora Eu nunca tinha ouvido isso É bêbado Ah Caraca Bêbado é cozido Nossa Festa Os frequentadores do local Agora começaram a questionar A quantidade de viaturas O nosso procedimento não interessa Como é que funciona O nosso procedimento A gente veio orientar A gente veio orientar Não vim aqui pra ser xingado Por um cozido Então assim A minha orientação mudou A minha Não vim aqui pra ser xingado Por um cozido A minha forma de trabalhar Mudou Cara, que B.O., velho Aqui em São Paulo A gente chama de cozido também Cara, não sei em que lugar de São Paulo Você mora Eu Nunca na minha vida Eu moro em São Paulo Desde que eu nasci E chamei alguém de cozido Um bêbado, velho Era sempre bêbum Manguaça Tinha umas outras palavras Mas cozido Eu nunca vi É isso mesmo Não, e a mulher Tá até agora ali Não tem bandido pra prender Isso aqui é só uma festa De fim de ano A gente é trabalhador Trabalhamos 12 horas por dia No salão Ninguém tem raconha Ninguém tem raconha Baixa a porta Fecha Quem que é o dono do som Tiraram o som? Já recolheram o som Bom, tudo bem? Tudo bom? Tudo bom? O senhor colocou um do som? Sim, senhor A proprietária quer que o senhor retire o som ali Pra ela poder fechar Então, por gentileza Esperando sair de cima Que eu vou pegar fora Então, não tá lá Ah, tá lá? O senhor quer pegar? Eu tiro a viatura aqui Pra o senhor pegar Senão o pessoal não vai embora Fala tu Paulo Samir mandou 5 reais e 1 centavo Manda salve pro Paulo Samir Ao que você acha da legalização da Cannabis Verde Fala tu, Paulo Sou contra Ela quer fechar Ela depende do som lá pra poder fechar Se legalizar, como é que fica meus esquemas? Tá louco legalizar? Tá doido? Vamos encaminhar o cara lá Vamos, vamos Faz favor, pessoal Tá, pra deixar o negócio de forma mais correta Cadê o indivíduo que tava xingando a equipe lá? Ah, não sei, tá ali Cadê o rapaz que tava cozido lá xingando a equipe? Mano, o cara sumiu, mano O cara sumiu, filho O cara deu fuga O cara deu fuga Cadê ele? Ué, cadê o cara? Ah, ele tá aí, tá aí, tá aí O senhor tá detido por desacato, desobediência Mas Michel Por favor, me acompanha pra... Não, vamos começar uma coisa aqui, ó Se você me chamasse de imbecil Eu não te chamei de imbecil Não Não te chamei de imbecil Se você me chamasse, eu não ia me ofender Tá, o senhor quer ir... Por que você me ofendeu? O senhor quer ir numa boa ou o senhor quer que eu coloque algema no senhor? Claro que eu vou numa boa, é óbvio Eu não fiz nada Eu não fiz nada E vou ficar detido quanto tempo? O senhor vai assinar os termos circunstanciados no batalhão Isso significa o quê? Significa o que o senhor vai ser encaminhado pra uma audiência Na justiça especial E vai prestar serviço comunitário Pagar esses trabalhos Ótimo, acho ótimo Os traficantes fazem isso? Fazemos Fazemos, fazemos com tudo Quando é necessário E eu vou dormir hoje na presidência? Não, eu não vou dormir na delegacia Ah, entendi, só vou fazer um... Isso, vamos fazer um belazinho Porque amanhã eu tenho um serviço Tranquilo, só acompanha a gente por gentileza Que bonito aí Ai, caramba, mano Na moral, da hora demais esses barracos, mano Da hora demais esses barracos, mano Caraca, muito maneiro Volta aí, acabei de chegar? Beleza, beleza, bora lá Até parece Tamo junto, tamo junto, tamo junto Depois você vê no vídeo e tudo mais Caraca, que da hora, velho É que tipo assim Eu queria muito ver esse tipo de ocorrência Aqui em São Paulo, velho Eu acho que não tem nenhum policial Aqui em São Paulo Tinha o Polícia Invisível Algum bagulho invisível, mano Lembra? Tinha algum bagulho invisível aqui Não se lembro se era Polícia Invisível Alguma coisa assim Que tinha Que ele ia lá fazer essas ocorrências Tem no nosso canal A gente reagia antigamente Só que aí eu acho que Foi banido o canal dele Alguma coisa assim Mas era mó da hora Esse tipo de ocorrência aqui no Brasil, mano Aqui no Brasil Aqui em São Paulo Porque tinha um que A mulher ligou pra polícia Porque o O vizinho tava filmando ela Tomando banho Tá ligado? Aí um outro A polícia foi chamada Porque o cara da 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 Do bagulho de elétrica Tava lá cortando a luz E a galera tava ameaçando ele De morte Era mó da hora Aqui em São Paulo É um monte de barraco Só que eu não sei O que aconteceu com esses canais, mano Tinha um monte de vídeo assim Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau